Na reportagem anterior, você conheceu mais de perto a família que há quase três décadas decidiu mudar radicalmente seu estilo de vida, abandonar a terra e viver em alto mar. Você também viu como é viver confinado, apesar da imensidão das águas. A história da garotinha Cat, que dá nome ao veleiro. Hoje, vamos conhecer mais um pouquinho desta gente que se prepara para a sua quarta volta ao mundo. Ao longo dos anos, a família cresceu. Além dos tradicionais Schurman, novas carinhas foram surgindo. Uma delas é da italiana Erika, de 32 anos. Há seis anos, ela embarcou no Cat para um trabalho temporário, durante uma viagem para a Nova Zelândia. Eu estava fazendo um ano de Working Holiday Visa. É um visto que você pode fazer quando você está a menos de 30 anos, que te permite trabalhar e viajar em vários países, Nova Zelândia, Austrália, Canadá. Então, eu estava lá viajando e trabalhando, com muita vontade de trabalhar em barcos. Então, quando eu conheci eles, eu estava já trabalhando em outros barcos para fazer experiência, né? O desdobramento dessa história ganhou ares românticos. Após certo tempo, durante as viagens, os corações da italiana e do caçula do Schurman começaram a bater um pouquinho mais forte. No meio do caminho, a gente começou a namorar. E aí, hoje em dia, basicamente, nós dois, assim, quando temos que levar o barco entre projetos aqui no Brasil, a gente fica tomando conta do caçula o tempo inteiro. Então, isso aqui virou a nossa casa 100%. Ao longo das navegadas, as responsabilidades foram aumentando. Hoje, durante as expedições, a mais nova Schurman é uma das responsáveis por enfrentar os mares nos grandes desafios. E o espaço foi conquistado com o apoio de todos os tripulantes. A minha sorte grande foi entrar nesse barco, onde eles, fora de ser pessoas muito legais, são também professores muito bons, né? Ele tem uma paciência que não acaba nunca. Então, nesses seis anos, eu fui aprendendo muitas coisas. Então, é uma grande sorte e orgulho de conseguir ajudar ele a levar o barco, fazer os meus turnos sozinhas, conseguir me sentir capaz de fazer coisas e de ajudar. Com certeza, o mundo da vela é um mundo que ainda a gente precisa lutar muito com a mulher para ganhar nosso espaço. Com os desafios, também aparecem as histórias. Às vezes, bem malucas. Durante uma viagem para a África do Sul, enquanto aguardavam o sinal verde das autoridades para desembarcarem, a família foi surpreendida por visitantes para lá de inesperados. A primeira visita que a gente teve foi de macacos, que comeram toda a nossa horta. A gente conseguiu segurar ela para 12 dias, sabe? Curando ela tudo devagarzinho lá no mar, balançando e tudo mais. A gente abriu para dar um solzinho para ela e chegaram os macacos e fazeram uma festa na nossa horta. Foi muito divertido. Se a Érica quase enlouqueceu com a festa da macacada, a Heloísa ficou espantada com uma certa proposta. Logo na primeira viagem, na ilha de Marquesas, ela quase que teve que dividir o esposo, o Vilfredo. Vê se pode. Recebemos a bordo várias jovens que queriam conhecer o barco. E elas vieram e começaram a conversar e uma delas passou a mão assim no braço do Vilfredo e falou, miri, miri, eu digo, ah, na nossa idioma quer dizer carinho. Aí ela chegou mais pertinho, deu um beijinho nele. Aí eu falei, beijinho. Aí ela falou, carinho, beijinho, que lindo esse idioma de vocês. Aí começamos a conversar e ela me puxou para um canto e falou, eu queria falar com você em particular. Eu falei, sim, eu queria que você me emprestasse o seu marido. Aí eu olhei e falei, não entendi. Ela falava francês muito bem, eu falei, repete. Ela disse, eu queria o seu marido emprestado. Quando eu arregalei os olhos, ela falou, não, não é para sempre, não. É só por uma semana, uns dez dias. Porque você é morena como eu e com ele você teve os seus filhos que são louros, de olhos verdes. Eu queria tanto ter um bebezinho assim. Aí eu olhei para ela e falei, olha, na nossa cultura no Brasil, a gente não empresta marido. Ainda mais com consentimento, né, gente? Não funciona. Proposta negada. A Heloísa não somente rejeitou a ideia, mas não contou para o maridão. Depois de uns dias, já distantes da ilha, aí sim ela resolveu a saia justa. Passaram-se três dias depois que a gente tinha saído da ilha e eu contei para ele. Aí ele falou, puxa vida, você nem me emprestou. Se fôssemos listar os feitos, histórias e grandes aventuras dos Schurman, talvez seria necessária uma grande sequência de reportagens. O que temos certeza é que essa família entrará para a história dos grandes navegantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho